Pedro Pascoal, que faz o Joe em The Last of Us, fez um Mario. Que Mario? It's a me. Mario. Esse mesmo. Ele participou de um programa norte-americano chamado Saturday Night Live. E aí fizeram uma esquete que tinha um trailer de Mario Kart, só que de um jeito mais sombrio e cheio de referências com The Last of Us. Aqui ele recebeu a missão de transportar uma garota, mas aí nesse caso não era ela, era a Princesa Peach. E pra poder realizar esse objetivo, deram pra ele um kart. Agora pra mim essa é a melhor parte. Colocaram o Goomba como se fosse um estalador. As munições eram cascos vermelhos, colocaram o Yoshi, colocaram o Toad, aí começou uma perseguição com fuga e tinha uma banana, é lógico, né? No Mario Kart não ia faltar uma banana e eles rodaram a banana. Aí o amigo recebeu um casco vermelho e F pra ele. Nintendo e HBO, já pode se juntar e trazer esse filme pra gente, por favor.